Natal, cidade e sol, tu representas tanto para mim O início forte dos esmagos, cidade alta, ribeira e alecrim Daí sempre a crescer, o cajueiro, o galho se astender Trotou nas rocas, quintas e tiró, em Igapó, Redinha e Mirassol Chegou a zona norte, em Mãe Luísa, sem raíza no farol O mar enamorado, rolar de praia se presenteou E o potente amado, em teu regaço, com o povo e sonhou Natal, provinciana, a tua história nos contou cascudo A luta combatava, as procissões, o pastor e o entrudo Natal, cidade e sol, tu representas tanto para mim O início forte dos esmagos, cidade alta, ribeira e alecrim Daí sempre a crescer, o cajueiro, o galho se astender Brotou em Morro, branco e bom pastor, em Candelária, Felipe e Camarã Do Morro do Careca, em Ponta Negra, vem rolando até o chão O mar enamorado, rolar de praia se presenteou E o potente amado, em teu regaço, com o povo e sonhou Natal espacial, ao seu foguete vai levar mensagem De amor e de esperança, aqui fiel, evoca tua imagem Natal espacial, querifuge, ap 요�itarea Nossa C Pompa Obrigado.